Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o título número 67, Sex Plane 11. Direi para São Paulo e Salvador para São Paulo Aeroporto de Barulhos. Se você gostar com a aeronave, já passa a ser círita, tá? Só finalizar aqui um embarque dos passageiros. Então bora lá. Vou acessar que as luzes apertarem os ricos. Bora lá, eu vou passar um pushback. Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. O pushback se reta caissin. E aí Esse avião aqui com a Flight Records, galera, o Boeing 777, é bom até para um voo internacional, se der algum dia eu faço um voo até com o bairro pra vocês. Lembrando, próximo testigo, próximo vídeo, tá aí na descrição. Vamos lá, capteira, 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 carota aí, galera, eu vou cortar agora, tá? Ah! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou terminar esse sítio por aqui. Se gostar, não deixe seu like, se não forem inscritos, se inscrevam no canal, Falou!